Música Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu estou aqui em uma das cidades que eu gosto de passear bastante Que é Glen Ridge É uma cidade muito bonita aqui Tem esse parque aqui que eu já mostrei algumas imagens aí pra vocês no começo do vídeo E o assunto do vídeo hoje é as maiores dificuldades que eu passei E que você pode passar ao emigrar para os Estados Unidos, beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se você chegou agora, seja bem vindo Aperta o botão de se inscrever aí e ativa o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E não esqueça de deixar o seu like pra ajudar na divulgação do canal A galera me pergunta sempre, é... Quanto tempo pra arrumar emprego quando você chega nos Estados Unidos, né? Isso vai variar muito Eu, por exemplo, quando eu cheguei, eu fui morar na Pensilvânia, né? Na casa de uma amiga Lá não tem uma comunidade tão grande de brasileiros, né? Tem alguns, mas não são tantos iguais aqui em New Jersey, né? Uma das dificuldades que eu enfrentei quando eu cheguei aqui foi arrumar trampo lá na Pensilvânia, né? Primeiro fato, porque lá é tudo longe, né? Então, eu precisava ter um carro A minha amiga tinha carro, mas ela tinha que usar, né? Pra trabalhar também, né? Ela me emprestou algumas vezes pra mim procurar trampo Eu lembro que eu fui numa churrascaria procurar trampo lá Aí já surgiu dificuldade de como ter Social Security Number, por exemplo, né? Pra poder trabalhar Eu acho que essa é a principal, né? Quando você chega aqui, é você ter o número de social, né? Porque pra você trabalhar certinho, né? Não é todo mundo que te contrata e te paga em cash, por exemplo, né? Isso daí você vai conseguir com um brasileiro que já é imigrante também Ou com outros imigrantes também, né? Então pra você trabalhar num estabelecimento Normalmente você precisa ter esse número aí, né? Então essa é, acho que é a primeira das dificuldades que você enfrenta pra procurar emprego Outra dificuldade que eu enfrentei lá na Pensilvânia Foi o fato, como eu não tinha carro, né? Eu peguei ônibus pela primeira vez lá na Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos Acho que foi a primeira e a única vez que eu peguei ônibus aqui Eu lembro que eu peguei dois ônibus pra chegar nessa churrascaria, né? Quando eu fui fazer entrevista lá com o rapaz E eu lembro que eu saí duas horas antes Porque o busão dava muita volta E realmente ele deu muita volta, velho Um trajeto que eu faria em meia hora de carro Eu fiz em duas horas de ônibus, né? Essa foi a dificuldade, né? Arrumar emprego lá na Pensilvânia Então eu fiquei um mês na casa da minha amiga Não consegui um trampo lá E aí a gente resolveu ir pra New Jersey, né? Porque a gente sabia que tinha uma comunidade de brasileiros lá A gente nem conhecia nada de New Jersey, né? Nem sabia como que era Daí a Thaya conseguiu alugar um quarto pela internet Pelo Facebook, né? Naqueles ajuda comunitária lá Encontrou uma senhora lá que tava alugando um quarto, né? A gente pagava US$650 por mês nesse quarto Aí tá, a gente chegou lá Pagou calção direitinho Entramos no quarto O quarto não tinha nada, né? Era um quarto pequeno Tinha... Mal cabia a cama, né? Nossa, e as malas lá Tinha meio que um closetzinho assim na parede Mas bem pequeno também, né? A nossa amiga deu uma cômoda pra gente, né? Então ajudou pra guardar as roupas, né? E ela deu um colchão inflável também, né? Que eu tenho até hoje esse colchão em casa, né? E aí a gente dormia nesse colchão inflável, né? Uma das coisas desse colchão é que Toda vez que a gente dormia Quando a gente acordar A gente tava no meio do colchão E o colchão tava assim, ó Parecendo um V Porque murchava toda noite, né? Essas eram umas coisas Um dos perrengues que a gente passou no começo, né? Dormir nesse colchão aí E acordar os dois no meio lá Tudo torto, né? Era engraçado Mas acordava tudo quebrado, né? Não tô reclamando de maneira nenhuma, né? A nossa amiga ajudou muito Quando a gente chegou aqui, né? Mas graças a esse colchão aí A gente não dormiu no chão, né? Chegamos lá no... Aqui na... Newark, né? Aqui não, né? Lá em Newark, né? Porque eu não tô em Newark agora Chegamos em Newark lá, né? Aí... Se estabelecemos lá tudo, né? Compramos comida e tal, né? Eu tava com pouco dinheiro, né? Eu vim pra cá Eu guardei 3 mil dólares pra vir pra cá, né? Mas eu não trouxe tudo, né? O que eu troquei na casa de câmbio Foi só o suficiente Pra mim comprar comida Essas coisas assim, né? Eu tinha um cartão também de débito, né? Inclusive eu tenho que fazer um vídeo Sobre isso pra vocês, né? No Brasil você... Nas casas de câmbio Eles te vendem um cartão Que é um cartão de débito, né? Você... Você carrega ele com... Com dólares, né? E eu fiz isso lá no Brasil, né? Então eu tinha esse cartão aí, né? E na época também Eu trabalhava pra uma empresa Lá da Irlanda, né? E aí eu recebia em dólar também, né? Então eu tinha dólar Na carteira digital Onde eles depositavam pra mim, né? Então eu já tinha o dinheiro em dólar, né? Então eu não precisei Trocar tantos dólares Quando eu vim pra cá, né? Eu precisei depois que meu irmão me mandasse Porque eu tava querendo comprar um carro, né? Quando eu vim pra New Jersey E aí foi outra dificuldade que eu enfrentei Pra, tipo, comprar carro Não consegui comprar carro Quando eu cheguei aqui, né? Tanto é que... Vocês viram meu carro agora Eu comprei agora, mano Depois de dois anos de América, né? Então o que eu fiz? Eu mandei reais pra conta do meu irmão Meu irmão foi na Western Union, né? Que é uma empresa que manda dinheiro Pra o mundo inteiro, né? E ele me mandou em dólares aqui, né? E chegou aqui Esses dólares pra mim comprar o carro Que no final eu acabei nem comprando, né? Mas beleza, né? Essa foi a única vez que eu precisei Trazer dinheiro do Brasil pra cá, né? Inclusive eu tenho que fazer um vídeo pra vocês De como mandar dinheiro pro Brasil, né? Que muita gente me pergunta, né? Eu nunca mandei Então eu não sei quais são as taxas Eu sei que é super simples, né? Mas eu vou pesquisar E vou fazer esse vídeo pra vocês aí Lá do Brasil Quando eu pensei em vir pra cá, né? Em ter a possibilidade de trabalhar Eu acompanhava um canal de um brasileiro aqui, né? Que ele fazia entrega, né? Ele era entregador de pizza, né? E aí eu vi essa possibilidade De fazer entrega com o carro, né? Só que quando eu fui ver Pra comprar carro aqui Ou lá na Pensilvânia Não tinha como eu comprar Porque eles pedem seis pontos de ID Pra você comprar, né? Que depois eu aprendi Como que funciona esse daí, né? Tanto que eu comprei meu carro agora, né? Mas tinha que ter esses seis pontos aí E eu lembro que eu não fazia esses seis pontos, né? Porque eu tinha acabado de chegar e tal, né? Tá começando a chover aqui Então eu vou lá pro carro, né? Senão vai molhar toda a câmera aqui E eu continuo gravando pra vocês aí Então, como eu não fazia esses seis pontos Essa foi uma das dificuldades pra mim Comprar carro aqui, né? Tem alguns estados que é mais de boa Essa parte dos seis pontos New Jersey é uma merda, velho Pra galera que migra pra cá É muito difícil, assim, sabe? New York é mais de boa Agora New Jersey, velho É complicado, né? Mó chuva, galera! Então, já estamos outro dia aqui, gente Começou a chover muito forte lá, né? Não tinha como gravar no carro Por causa do barulho, da chuva, né? Ia ficar uma merda, né? E aí eu cheguei em casa Tinha outras coisas pra fazer E acabei não gravando Então vamos continuar agora, né? Aí a gente chegando naquele apartamento lá Outra dificuldade foi arrumar emprego, né? Tanto que essa senhora Ela levou a gente Com um amigo português dela Pra vários estabelecimentos Aqui na Ironbound, né? E a gente fez várias aplicações lá, né? E assim, ninguém chamou pra trabalhar, né? A gente chegou na época de frio também Tava nevando, né? Então tava mais difícil de arrumar emprego, né? Até que esse amigo português Ele tinha um amigo dele, né? Que tava... Tinha acabado de abrir uma empresa, né? De plumbing, né? E foi aí que eu consegui o trabalho de plumbing, né? Trabalhar com esse rapaz aí, né? Trabalhei um bom tempo aqui nos Estados Unidos com ele, né? Na construção, né? Que é esses vídeos que eu tenho da construção É quando eu trabalhava com esse rapaz aí, né? Mas assim, foi praticamente um mês morando em New Jersey Até eu arrumar esse trabalho aí na construção, né? Então foi uma das dificuldades, né? Arrumar trabalho, né? Varia muito, né? Então depende da época que você vem, né? Por isso que eu sempre recomendo vir no verão Porque a oferta de trabalho é maior, né? Então essa questão de arrumar trabalho varia muito O tempo pra você arrumar trabalho varia muito, né? Inclusive o inscrito meu aí, o Augusto, né? Ele chegou esses tempos aí E em uma semana ele arrumou trabalho, né? Então, pra você ver, né? Não tem como... As pessoas costumam me perguntar muito Há quanto tempo que eu arrumo trabalho, né? Varia muito, galera Dos contatos que você faz aqui, né? Aí outra dificuldade que todo mundo passa aqui Que eu não quero que ninguém passe É tomar calote, né? Trabalhar com brasileira é muito complicado Por causa disso, né? Inclusive um dos vídeos mais vistos do meu canal É esse sobre calote Se você não viu, eu vou deixar ele aqui no card, tá bom? Aqui ou aqui, não sei Não tem coisa pior do que você trabalhar a semana inteira Se matar lá na construção E não saber se você vai receber no final da semana, né? Então é muito complicado, né? Acho que das maiores dificuldades A maior é essa daí, né? De você arrumar emprego Porque depois que você arruma emprego Você meio que se estabiliza, né? Mais direto Esses dias mesmo eu vi no grupo do Facebook lá Um rapaz que veio com a mãe Prometeram pra ele um quarto pra ficar E quando chegou aqui Não tinha mais o quarto Agora ele tava vivendo de favor Na casa de outra pessoa Que cedeu lá o espaço pra ele morar Até ele arrumar um quarto fixo pra ele ficar, né? E assim Tem que tomar muito cuidado também Quando vocês combinarem coisas aqui, né? Porque Igual eu sempre falo, né? A honestidade das pessoas aqui é bem questionável, né? Muita gente, depois que muda aqui pros Estados Unidos Parece que sobe a cabeça, sabe? A pessoa tem um cérebro desse tamanho Sei lá, é... Começa a maltratar as outras pessoas Se acha superior Às vezes a pessoa que tem um green card Se acha superior a uma pessoa que acabou de chegar Sendo que quando ela chegou Ela também não tinha, entendeu? A mentalidade das pessoas aqui A maioria delas Não tô falando que são todas, tá? Eu cheguei aqui Eu me ferrei no começo, né? Eu ganhava 6 dólares a hora Então Você tem que se ferrar também, tá ligado? Em vez de ajudar a pessoa que tá chegando A não passar por aquilo que ela passou no passado, né? Uma outra história é de um amigo meu Um amigo próximo, né? Que Prometeram um trabalho pra ele Quando ele tava vindo pra cá, né? Falaram que quando ele chegasse Ele ia ficar uma semana no máximo, né? E já ia começar a trabalhar na construção Já lá em Nova York, né? Só que aí quando ele chegou Ele demorou um mês Pra... Pra esse trabalho sair O trabalho saiu Mas depois de um mês, né? Ou seja, ele ficou um mês sem trabalhar Ele tava comendo miojo, né? Ele até brinca, né? Que ele tava comendo miojo de batata doce, né? E assim Ele passou por maus bocados aí Teve que dormir só num colchão Não tinha nada, né? Então foi bem difícil esse começo De Estados Unidos pra ele, né? Então se alguém prometer trabalho pra você aqui, né? Fica com o pé atrás, velho Porque não dá pra confiar, velho É uma coisa que não tá no controle das pessoas, né? A não ser que a pessoa tenha o trabalho A pessoa tenha a empresa dela, né? E ela precisa de funcionário E você conhece ela e tal Fora isso, mano Alguém prometeu trabalho pra você Sai porque é furada, velho As pessoas perguntam pra mim Se eu ofereço trabalho Não for esse trabalho pra ninguém Quem dera se eu tivesse uma empresa grande aí Que pudesse contratar várias pessoas, né? Estaria mais de boa aí Então pra resumir, gente É isso, né? Basicamente as dificuldades que você tem aqui É pra arrumar trabalho no começo, né? Porque eu mesmo não tinha experiência Em atendimento público, né? Pra poder trabalhar em restaurante, por exemplo, né? Acho que se eu tivesse feito um curso Na construção, por exemplo, de Sei lá, de pintura De mercenaria Essas profissões, assim, mais simples, né? Cursos técnicos, né? Acho que seria um pouco mais fácil de eu arrumar trabalho, né? Por exemplo, em elétrica, né? Ser eletricista Enfim A questão também de alugar casa, né? No começo foi difícil Alugar quarto pra casal Porque a gente alugou meio que as pressas, né? Então foi um pouco mais complicado Mas mesmo assim a gente encontrou, né? Então não é tipo Bicho de sete cabeças, né? Mas basicamente é isso Então espero que vocês tenham gostado Espero que ajude Beleza? Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda E ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Então muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Nerui E te vejo no próximo vídeo Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.